Tá muito mais fácil editar Reels dentro do próprio Instagram e a gente vai dar uma olhadinha como é que ficou essa ferramenta agora. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir onde? No Instagram, arrobajosmin. No último vídeo do canal, uma das novidades que eu falei que o Instagram ia trazer era uma nova ferramenta de edição de vídeos dentro dos Reels. E por que que eles fizeram isso? Basicamente, a ferramenta de edição ali dos Reels sempre foi muito antiga e nesse meio tempo, outras plataformas se desenvolveram muito. Então, tipo, o TikTok sempre foi muito bem de edição de vídeo e muitas pessoas acabavam usando outros aplicativos pra fazer seus vídeos, como o CapCut, que eu sempre o falei aqui, que eram os melhores aplicativos de todos. Porém, o CapCut foi comprado pelo TikTok, né? Vendo aí que, né, tá meio encurralado, o Instagram começou a soltar as coisas melhores. Então, a gente vai dar uma olhadinha como é que funciona agora essa tela de edição dentro dos Reels, que ficou, ó, muito melhor. Tô aqui na minha página de perfil e vou clicar pra gente começar um Reel novo. E aqui, tanto faz se você pegou os vídeos do seu rolo de câmera ou se você foi filmando na sequência. É naquela parte onde tinha editar clipes, que se você só conseguia reordenar eles, agora você consegue fazer muito mais coisa. E aí eu vou mostrar. Selecionei um vídeo aqui, uma foto de corrida, uma foto da polenta. Vou pegar outro trechinho de vídeo aqui e vou adicionar tudo isso daqui. Selecionei tudo o que eu queria, cliquei em avançar e ele vai me oferecer uma música aqui pra colocar, mas eu não quero isso por enquanto. Cliquei aqui em pular ou avançar, tanto faz. E ele vem pra aquela página de revisão de clipes, padrão. Mas, pra você acessar a nova parte de ferramentas, você clica aqui em editar clipes. Olha como já mudou a navegação. A gente tem uma timeline aqui embaixo, igualzinho você tem no InShot ou no TikTok, ou até em programas de vídeo mais avançados, né? Quem edita vídeo no computador já acha isso daqui bem mais fácil, bem mais intuitivo pra você mexer. Então, aqui embaixo você consegue fazer a edição desses clipes, você consegue clicar neles aqui igual você fazia antes e mudar a ordem deles, por exemplo. A parte interessante tá nesse menuzinho aqui de baixo, onde você tem no primeiro botão adicionar novos clipes, ou seja, se eu quiser colocar outro vídeo aqui, eu consigo clicar aqui pra voltar no meu rolo de câmera e colocar mais um pedacinho, mais um trecho se eu quiser. Ou também, né, o reordenário que a gente já tinha visto e adicionar texto. Tem um vídeo aqui no canal que é um dos mais vistos, que é daquela opçãozinha de você colocar legenda, né? Que você aparece e some, que é uma coisa que deveria ser mais intuitiva e agora finalmente é. Vou te mostrar, ó, você quer que apareça uma legenda aqui, ó, eu falei uma palavra tal que eu quero que apareça, clica aqui em adicionar texto e eu falo, eu coloco aqui exclusivo, não tem nada exclusivo, mas eu coloco aqui exclusivo, clico em, é, eu posso fazer aqui com a pinça, obviamente, pra colocar o tamanho que eu quiser, clico em concluir. E ele vai aparecer aqui embaixo o período que eu quero que apareça esse lettering, ou seja, ele não precisa aparecer no vídeo inteiro, e eu posso fazer ele aparecer e desaparecer aqui rapidinho na tela, como se fosse, né, uma edição nos CapCut da vida, ó. Ele aparece aqui, né, eu coloco uma informação exclusiva e quando ele chegar no fim aqui, ele desaparece. Voltando aqui na tela de edição, posso clicar também aqui embaixo em adicionar figurinha. E aí você escolhe qualquer uma das figurinhas que tem de perguntas, interativas ou não, pra você colocar. Se for essas figurinhas aqui, ó, que você pode, tipo, um emoji da vida, você pode escolher a duração dela também, então ela não precisa aparecer no vídeo inteiro, você pode escolher só o trechinho que ela, se você quer que ela apareça aqui, pra ficar mais, né, legal. Se for uma figurinha, no caso, tipo uma figurinha dessas que a gente diz de interação, tipo aqui uma enquete ou perguntas, aí ele não vai deixar você editar, mas ele vai aparecer aqui e você vai saber também onde vai ficar durante essa duração inteira. Então, de qualquer maneira, fica muito mais visível tudo o que tá rolando. Por último aqui, você pode adicionar um áudio depois. Depois, é só você clicar aqui em adicionar áudio, que ele vai abrir a biblioteca de sempre, tanto com os áudios que estão salvos, quanto as coisas que você quer pesquisar aqui também. Depois que você adicionou o trechinho de áudio, ó, ele aparece aqui todo o waveform, né, todo o formatinho ali das ondas, e você pode também selecionar o trechinho que você quer, ou ajustar aqui também, ó, qual o pedacinho que você acha mais legal, uma parte que faça mais sentido, você coloca aqui em concluir também, muito mais fácil. Ah, um detalhe, naquela tela de edição, ele não te dá muitas opções ali de ferramentas de músicas, mas não quer dizer que elas não existam. Aqui, quando você fizer a revisão do seu vídeo, você pode clicar na notinha musical, e ele vai te dar os controles aqui pra você ajustar o áudio, pra não ficar aquela música gritando em cima da sua voz, e também, se você quiser gravar uma narração por cima. Então, você consegue fazer tudo isso na página de revisão aqui, e pronto. Você tem um vídeo bem mais interessante, completo e, né, facílimo, editado dentro do Instagram, bem mais legal. Uma coisa interessante desse tipo de timeline, se você não tá habituado a fazer edição de vídeo assim, é você usar a ferramenta de pinça aqui do dedo, ó, que aí você abre um pouco e fecha, pra você ter uma noção de tudo que tá rolando, ó, fica mais fácil pra você visualizar tudo que você tá fazendo. Eu falei que essa era uma das autorizações mais legais do Instagram, mas eu não imaginava que ia chegar tão rápido assim, ainda bem que eles fizeram isso na velocidade da luz, né, como eu disse no vídeo anterior, pode ser que eles imaginem ali que o TikTok esteja sofrendo mais e mais lá no exterior, com esse risco de ser banido, então eles resolveram correr com isso. De qualquer maneira, é sempre interessante você editar dentro do próprio aplicativo, por quê? O Instagram não diz claramente que ele favorece esse tipo de conteúdo, mas a gente sabe que toda vez que você edita fora do Instagram e tem uma logomarca e sai uma marca d'água, esse conteúdo não vai ter uma entrega tão boa quanto se você fizer dentro do aplicativo. De alguma maneira, eles dão alguma preferência, sim, pras coisas que são publicadas e feitas, são criadas dentro do Instagram. Então, se você conseguir usar todas as ferramentas aqui dentro, é melhor. Vale a pena você testar pra ver o que você consegue montar aqui, que fica legal demais, beleza? Se você gostou dessa novidade, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa parada e, claro, me diz se chegou pra você. Se não apareceu ainda, tenta atualizar seu aplicativo e, né, pode esperar aí que alguns dias ou semanas até tudo ser liberado ali pra todos os usuários, demora mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sucesso em fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela, em três, em dois, em um... Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?